Celso Saraiva, trabalhou por muito tempo aqui. Quantos anos, Celso? Muito bom dia. Nós tivemos uma passagem pela Difusora entre os anos 76 e 79, depois voltamos em 83 e ficamos aqui até 1989. Como é que foi essa passagem pela rádio? O que você fazia aqui? Tem a história também da jornada esportiva. Como é que foi esse tempo? Bem, nesse tempo nós fazíamos tudo. Você batia o escanteio, ia na área, cabeceava, aquela coisa toda. Nós fazíamos a parte de reportagem, parte do jornalismo, apresentação de programas, redação de noticiários. Era um trabalho que começava às 7 da manhã e terminava às 7 da noite, de segunda a sábado. Sem contar, evidentemente, as jornadas esportivas noturnas e as dominicais. Agora, como ela trabalha em relação ao equipamento, hoje, quando você vê toda essa tecnologia, que era diferente, né? Até a forma de trabalhar exigia mais do profissional. Evidentemente, você tinha um outro norte para orientar a sua conduta diante do microfone. Nós tínhamos algumas colocações que eram imprescindíveis. Temos aqui companheiros de outros tempos que bem lembram-se disso. Não havia furo no ar, não havia toda essa liberdade da comunicação atual. Havia um procedimento de comportamento verbal, havia um padrão de locução. Tanto que existia-se até uma certa tonalidade de voz, independente da impostação, independente da condição vocal do profissional. Havia a necessidade de uma certa cultura, de um certo conhecimento geral. Hoje, com o advento da lei do radialista, que obriga praticamente a se ter um curso ao mínimo técnico ou superior para o exercício da profissão, que, aliás, é muito digno e nobre, a situação é um pouco diferente. Só que você criou uma licenciatura de comunicação. Você tem uma coisa assim mais aberta, um leque de tolerância maior, por força, evidentemente, da dinâmica da evolução da sociedade. E o rádio, como o maior veículo de comunicação de todos os tempos, porque tudo vem do rádio, tudo, não é? Só perdemos por telefone aqui. Mas o rádio tem uma importância significativa. Não tem internet que meta medo em rádio, não tem toda essa tecnologia, todo esse aparato tecnológico. Não, não vai tirar nunca do rádio a sua condição de comunicação latente e permanente. Com os profissionais e também na parte técnica, a rádio difusora sempre teve adiantada, sempre foi muito bem conceituada nesse sentido. Até você lembrava a questão do profissional que trabalhava aqui, que sempre saia com a informação antes, num plantão, por exemplo. Como é que é essa relação da cidade com a rádio e com os profissionais que trabalhavam, por exemplo, na época, década de 70, que foi a primeira passagem sua e depois 80? Hoje a difusora é a rádio que briga por você, certo? Concorda? No nosso tempo, a difusora era o som da cidade. Por muitos anos nós fomos vestindo as cores da rádio difusora sob a égide, primeiro de Agenor dos Passos, depois Sebastião Pinto Filho e principalmente sob a direção de Lázaro Walter Alvice. Sem esquecermos lá no passado o Luiz Cardoso, que foi o primeiro gerente da rádio difusora, principalmente sob a direção do Lázaro Walter Alvice, da equipe com Orlando Gaiga e outros nomes. A difusora era líder em contexto e nós chegamos a dar 70 pontos de audiência. E na época nós tínhamos apenas mais duas concorrentes, uma FM e a tradicional emissora, que é uma das pioneiras de todo o rádio no Brasil. A difusora sempre teve uma convivência, uma participação muito importante na comunidade, na sociedade de Poços de Caldas, desde a sua fundação, num dia 1º de janeiro, como esse lá no ano de 1964, sob a direção do Dr. Sherman. A difusora sempre teve uma participação marcante. E quanto aos furos, a título de curiosidade. Por exemplo, a morte do Papa João Paulo I, a difusora, foi a primeira emissora no Brasil a divulgar. A morte de Elisa Regina, de Elvis Presley, de José Carlos Patti. Esses momentos trágicos que sempre despertam atenção, a difusora foi, no Brasil, uma das primeiras, quando não tenha sido a primeira emissora. Na morte, por exemplo, do Papa João Paulo I, ele havia tomado posse 33 dias antes. O proprietário da rádio era o inesquecível Monsenhor Trajano Barroco. Quando eu dei a notícia em edição extraordinária, por volta das sete e meia da manhã, dentro de um programa que chamava-se Café com Música, do Cid Chacon, quase perdi o emprego. Já se viu matar o Papa no ar, né? Ninguém acreditou. Em 33 dias, mas nós tínhamos a gravação do prefeito de Roma, do cardeal prefeito de Roma, falando sobre o passamento de sua santidade e repetimos ainda em italiano a nota da morte do Papa João Paulo I. Para finalizar, uma mensagem, hoje, nesse dia importante, né? São mais de 60 anos de história, 64 anos de história, né? Então, uma mensagem para todo mundo, para quem passou, para quem trabalhou e que ainda acompanha o trabalho. Primeiro, sempre há que se louvar a competência dos que herdaram o pouco ou quase nada que deixamos no passado. A competência da equipe da Difusora, nas suas várias áreas de atuação, é em contexto. Nós estamos começando um novo tempo. Primeiro de janeiro do ano de 2008. E o mínimo que se pode augurar é que esse sucesso se reflita da melhor forma possível. E que todos os objetivos, não só dos ouvintes, mas de toda essa equipe que leva essa tranquilidade, que leva essa informação, que tem essa participação junto à comunidade, seja carregado dos maiores sucessos. E, claro e evidente, hoje a Difusora, no meu tempo, a Difusora era apenas a M com a onda tropical de 62 metros. Hoje vocês têm uma holding com a FM, com a TV Plan, a própria internet, que é uma consequência natural. O alcance, que já era mundial, agora está mais que presente. O sonho é que vocês sejam muito felizes. Todos nós o sejamos, nesse novo ano, nesse novo tempo. E a Difusora realmente merece todos os elogios nessa data do seu aniversário. 43, não é isso? 64? 43. 43. De 1964 a 2008, 43 aniversário. Parabéns a você, Rádio Difusora, parabéns a você, ouvinte do som da cidade, da rádio que briga por você.